Eu vou pegar daí de costas, mas eu tento mudar de nada. Eu estou lá no cofim, vocês estão lá no cofim. Gente, isso que eu gosto. Eu não sei que enriquei você. Eu não costumo passar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei que estou frente. Estamos ali no cofim. Estamos ali no cofim. Estamos ali no cofim. . 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 Obrigado.